E você, além do seu aniversário e da festa do Botafogo, você foi tocar na casa do Neymar, né? Fui lá, fui lá, cara, fui lá. Ele é teu fã também? Pô, uma grata surpresa, né? Porque assim, todo mundo é fã do Neymar, né? E eu já tinha estado com ele algumas vezes, mas muito rápido, só de cumprimentar e tal. E a gente fica sempre naquela, pô, será que o cara curte o meu som? Será que ele conhece o meu trabalho? A gente só se encontrou duas ou três vezes e cumprimentou rápido e tal. Do nada, um dia ele repostou o projeto do RDN, que eu participei, né? Eu, o Ferrugem, vou pro Sereno e o RDN. E ele postou e me marcou lá. Eu falei, caraca, o Neymar... O Neymar me marcou numa publicação, postou lá e tal. A gente começou a trocar ideia pelo direct ali mesmo, passou pro WhatsApp. Agora sempre que ele tá no Brasil, ele me chama. Ele é super acessível, as pessoas acham que não. É super acessível. O Anderson tava aqui semana passada? Eu vi. Aí o Anderson falou assim, não, porque o Neymar não me conhece. Aí eu falei, Anderson, quem é que não te conhece? Porra. Não, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, cara, não, porque eu não conheço o Neymar. Eu falei, grava um vídeo que eu vou mandar pra ele. Duvido que ele vai responder. Ele vai responder. Vai responder, vai responder. Cara, eu saí daqui, já tinha mandado a resposta pra ele. O Neymar respondeu, falou, você tá maluco, cara? Eu cresci ouvindo o molejo. Aí eu falei, Anderson, deixa você ser idiota. Quem é que não conhece o molejo, cara? Tá louco, mano. Mas é maneiro, né, cara? Quando tem o ídolo... O Neymar, a gente assim, como jogador de futebol, o mundo inteiro... E tu gosta de uma pelada, né? Gosto. Hoje, inclusive, eu vou jogar. Depende do dia, cara. Se eu tiver feito muito senhor no final de semana, eu não consigo correr, não. Mas se eu estiver bem, eu gosto de correr. É, eu já sou mais regular. Eu não corro nunca. Ah, é? Todo jogo eu não corro. Então eu já sou o cara mais regular. Eu gosto de correr. A minha melhor qualidade dentro do futebol é a corrida. Se eu não estiver correndo bem, acabou. Não tem mais talento nenhum pra oferecer. Porque se eu estiver correndo, eu consigo marcar, consigo dar um calor ali e tal. Já é alguma coisa. Faço um lançamentozinho bacana. Agora, não dá pra exigir muito, né? Um domínio, uma finalização não é muito boa, não. Mas correr e lançar é comigo mesmo. Hoje tem a peladinha ali. É de segura, né? Porque a gente aparece lá na pelada, cara. Eu jogo os quatro minutos finais, que é o que eu aguento. É, né? Na minha pelada, eu entro no final. É essa hora que eu começo a me destacar também na pelada. É, a hora que todo mundo cansou. No final, todo mundo cansou, começa a fazer gol. Mas a nossa pelada é quase um sub-óbito, como diria o Ale Oliveira. Entendeu? Só pode gente que é assim, a pessoa é muito velha, muito gorda ou muito ruim. É isso aí. Não, o turno é muito velho, pô. Mas eu sou muito gordo e muito ruim. Eu sou muito ruim jogando bola, cara. Mas só finalizar o assunto do Neymar, eu já era fã dele pra caramba como jogador, né? Desde sempre, né? E fiquei apaixonado pelo ser humano que eu conheci, cara. Das vezes que nós estivemos juntos, assim, o tratamento é absurdo. Simples, sabe? Não é só comigo, não. Ah, porque eu sou artista. É comigo e com quem tá comigo. É com as pessoas que estão ali ao redor dele que não são conhecidas. Ele é um cara sensacional, cara. Merece tudo que ele tem. E o que ainda vai conquistar, que eu tenho certeza que esse ano... Você acha? Ah, esse ano vem. Porra, eu tô precisando desse ex aí. Esse ano vem, cara. Tomara, né? Não tem jeito. Até aqui, pá. Vai, vai lá. Não, não. Não dá pra ir, né? Não, nós estamos com bonde. Vamos com a gente, pô. Ah, eu tenho show pra fazer, cara. Ah, cara, um mês de Copa vai fazer show eu, hein? Fiquei parado com o tempão aí de pandemia. E mania de querer ganhar dinheiro, caralho. Agora a gente tem que recuperar. Porra, mas é Copa, irmão. E foda-se o dinheiro. Porra. Não, eu tenho muita vontade de acompanhar uma Copa do Mundo, cara. Deve ser incrível, né? Eu tô tentando ir. Tô fazendo... É difícil lá a hospedagem, cara? É dezembro ou não? É novembro, dezembro. É que pra vocês é uma época de show foda. É foda, né? Difícil, né? E se a delegação chamar e falar pô, a gente paga aí pra tu fazer uns... Animar aqui nos dias de folga. Então, quando eu quero... Você deve. Quando eu quero viajar pra algum lugar, eu tento incluir sempre o trabalho junto, né? Que aí eu não tô abrindo mão de fazer show, ou seja, fazer o meu trabalho, por uma coisa que é só lazer. Então, pô, se a gente fizer um pacote lá... Conhece o Catar, patroa? Quer conhecer? Aí já temos mais uma força, né? Estou à disposição. A Ronei, a Lovine, meus parceiros lá da Celeste, Tiago Silva, Gabigol. Ou pode chamar que a gente faz um pagodinho lá. Olha aí, olha aí. Me leva de produtor, de qualquer medida, tá? Lógico, vamos embora. O Rafa caiu. Foi eu? O Rafa foi o que arrumei. Você caiu. Desculpa. Mete essa, não. O Rafa foi o que a gente faz um pagodinho lá. O Rafa foi o que a gente faz um pagodinho lá. O Rafa foi o que a gente faz um pagodinho lá. O Rafa foi o que a gente faz um pagodinho lá. O Rafa foi o que a gente faz um pagodinho lá. O Rafa foi o que a gente faz um pagodinho lá. O Rafa foi o que a gente faz um pagodinho lá. O Rafa foi o que a gente faz um pagodinho lá. O Rafa foi o que a gente faz um pagodinho lá.